Papo de futuro que eu mando pra essa menina Quem mandou mexer com os vida louca que é cria Quis colar com o bonde, viu a peça na minha cinta Já tá engatilhada, né? Dá uma sentada e vai, vai, vai Dá uma quicada e vai, vai, vai Dá uma sentada e vai, vai, vai Cello Beats de novo Papo de futuro que eu mando pra essa menina Quem mandou mexer com os vida louca que é cria Quis colar com o bonde, viu a peça na minha cinta Já tá engatilhada, né? Dá uma sentada e vai, vai, vai Dá uma quicada e vai, vai, vai Dá uma sentada e vai, vai, vai Dá uma sentada e vai, vai, vai Dá uma quicada e vai, vai, vai Dá uma sentada e vai, vai, vai Já tá entretilhado, né? Dá uma cita, vai, vai, vai Dá uma cita, vai, vai Dá uma cita, vai, vai Dá uma cita, vai, vai, vai Dá uma cita, vai, vai, vai Dá uma cita, vai, vai, vai